Uou! Eu estava aqui no mundo do arquivo XD e encontrei alguns fragmentos de Páscoa, gente! Olha só! E parou de chover fragmentos e começou a chover ovinhos de chocolate! Peraí! Eu comecei a fazer uma dancinha estranha porque eu comecei a ouvir uma música! Escuta só! Ó! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Que incrível! Eu amei! E olha só, gente! Ali atrás eu já vi uma caixa surpresa! Vamos lá ver e coletar, ver se é uma caixa surpresa de Páscoa? E olha que incrível! Continua chovendo ovinhos de Páscoa por todo mundo do PKXD! Vou pular aqui bem alto! Um, dois, três e... Não consegui! Oh! Já sei! Eu vou colocar uma armadura pra eu conseguir pular bem alto! E me transformei já! Que demais! Um ovo de Páscoa! Ele era verde e voou para a lateral! Pronto! Já estou com a minha roupinha linda de novo! E eu continuo vendo ovinhos de Páscoa por aí! E aí? Galera, vocês também estão vendo ovinhos de Páscoa? Sim! Que demais! Eu vou lá no mundo do arquivo XD pra ver se eu encontro mais algum ovinho de Páscoa perdido! Será que tem? Peraí! Aqui não! Aqui é a corrida! Eu quero encontrar mais caixas surpresas pra ver se tem ovinhos de Páscoa! Vamos, galera! Vamos na caça aos ovos! Ufa! A correria foi tanta que eu até me cansei! Peraí! Vocês estão sentindo esse cheirinho? Cheirinho de chocolate! Uou! Olha só que incrível! É uma chuva de chocolate no PKXD! Eu acho que isso merece até uma dancinha! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Eu amo a Páscoa! É um dos meus dias favoritos! E olha só! O mundo está cheio de pegadinhas de coelho, galera! E se você também ama a Páscoa como eu Já deixa o like pra você poder ver Todas as caixas e novidades da Páscoa 2022 Aqui no PKXD! Tchau, tchau! Tchau, tchau!